Gente, começaram mais uma cripta. Vamos lá por aqui. Droga! Muito bom. O documento entra aqui. Mas que recepção macabra! Vamos lá. Nossa, aqui é a córrela. Trabalho a armadilha. Marcar aqui no mapa. Amém. Essas armadilhas são mais complexas do que eu pensava. Não, 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 não. Tem que achar outra saída. Desafio concluído. Desafio concluído. Vamos lá. 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 Pronto, terminamos a ficha. Gente, obrigado por assistir. Deixe comentário, like, ative o sininho. Abraço aos cavaleiros, um beijo às damas. Fiquei com Deus. Inscreva-me no canal se não estiver inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo. Que meu riso paz para vocês. Tudo o que eu desejo é sucesso. Eu sou uma pessoa muito generosa no YouTube. Todo mundo sabe que no YouTube depende de propaganda. E eu assisto muito propaganda. É escrito na Bíblia que o generoso prospera lá. Procuro ser sempre generoso. Não pela palavra bíblica, mas por si mesmo. É bom você olhar para o seu analítico e ver o número subindo. É gostoso isso. Embora meus números sejam baixos, quando subo eu fico feliz. Eu tenho mais um motivo para eu me sorrir na minha vida. Então gente, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.